O que é isso? A turma B do Minas com a Beatriz Pinto Viana, Luísa Marzagão Damas, Anoela Ribeiro Alexandre e Ana Chaves. Em primeiro ato, o Minas com a Laura Comir Romero, Mariana Roscano Cristo, Luísa Silva Batazari. Parabéns, meninas! Vai, vai, vai! Olá, Júlia! Oi, Júlia! Oi, Júlia! Oi, Júlia! Essa é a Helena? Vai, vai! Ai, vai! Vai, vai! Oi! 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 Vai, Natan, Júlia! Não, Júlia, vai tirar, ó. Vai, vai, Júlia. Vamos, Júlia. Já tirou, já tirou, já tirou. Já bloqueou. Já bloqueou, olha. Já bloqueou, cadê? É, 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 é. Já bloqueou. Já bloqueou, tá bloqueado. É, 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 é. Só não vi a vida. Você é o que quer.